Equipes do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Juizado da Infância, da Secretaria da Assistência Social e Policiais Civis e Militares percorreram na noite desta quinta-feira diversas ruas do centro de Teresina em busca de fiscalizar bares e pontos suspeitos de prostituição e tráfico de drogas, além do consumo de álcool por menores de idade. O trabalho de fiscalização durou quase três horas e faz parte da Operação Teresina Protege. Segundo o Conselheiro Tutelar, Dejan Moreira, três bares foram autuados por funcionamento irregular. E num desses locais, um adolescente de 17 anos foi flagrado consumindo bebida alcoólica sem portar documentos e sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Ele estava sem documento lá na hora, né? E aí ele foi realmente o dono do bar, o dono do bar porque é o seguinte, é proibida a venda de bebidas alcoólicas. E o proprietário do bar sabe disso. Então o adolescente estava lá de 17 anos sem documento, o primo que seria o primo estava sem documento, ou seja, o dono do bar foi levar para a Santal de Fragrantes e aí o adolescente também para ser ouvido lá pelo delegado. Durante a operação em um estabelecimento que, segundo informações, funciona para prostituição e consumo de drogas, uma criança de apenas 4 anos de idade, neto da Maria de Lourdes da Silva, de 74 anos, a suposta vovó do tráfico, que morreu recentemente na penitenciária feminina, foi flagrado no local em cuidados de uma tia que alegou estar administrando o ponto no momento da fiscalização. A operação Teresina Protege, que iniciou nesta quinta-feira, terá continuidade e será levada a outras zonas da capital Teresina. Assim que nós chegamos, nós flagramos uma pessoa dizendo que tinha acabado de se drogar dentro de um quarto. E quem estava neste local respondendo temporariamente, porque o dono não estava, como ela é a tia e a criança não assusta a criança, ela ficou com a tia e os documentos nós levamos para o Conselho Tutelar, onde ela será ouvida.